Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Com certeza você lembra do cantor MC Bruninho Neste vídeo eu vou falar pra vocês por onde é que anda o cantor nos dias atuais Fique neste vídeo até o final que eu vou te falar tudo MC Bruninho que fez um sucesso gigantesco ali entre os anos de 2018 e 2019 com a música Jogo do Amor Digamos de passagem que 2018 foi o seu melhor momento Onde ele participou de inúmeros programas de rádios e televisão E conseguiu chamar a atenção de diversos famosos, inclusive de jogadores de futebol Como de Neymar, onde Neymar apareceu diversas vezes lá no seu Insta Ouvindo as músicas aí de MC Bruninho Porém nos dias atuais nós não vê falar muito do cantor que não é que está MC Bruninho nos dias atuais Assiste um pouquinho da reportagem que eu separei aqui pra vocês falando um pouco de sua trajetória Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre o cantor Richardesson Cardoso Barbosa, popularmente conhecido como MC Bruninho Nasceu no dia 5 de abril do ano de 2007 no Pernambuco O cantor fez um sucesso gigantesco em todo o cenário nacional e internacional Entre os anos de 2018 para 2019 Com inúmeras músicas que hoje ultrapassam milhões de visualizações nas plataformas digitais Jogo do Amor, Você Me Conquistou, A Distância Está Maltratando, Sou Favela São alguns de seus maiores sucessos que juntas já somam quase 1 bilhão de visualizações no Youtube Jogo do Amor, Você Me Conquistou, A Distância Está Maltratando, Sou Favela Com certeza essas músicas que eu deixei anteriormente de MC Bruninho Fez parte aí da sua vida no ano de 2018 Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acham dessa música E se ela te deixa um pouco de saudade de viver aquela época O sucesso de MC Bruninho na época foi algo surreal O menino de apenas 11 anos de idade ser um sucesso extraordinário Tendo suas músicas regravadas pelos maiores artistas do país Mas qual sua trajetória? E por onde é que anda MC Bruninho nos dias atuais? Fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo que você precisa saber Sua infância foi bem tranquila como de qualquer outra criança Ele que cresceu no bairro Alto da Santa Terezinha Na periferia da capital pernambucana Seu início no meio artístico veio desde muito cedo Com apenas 9 anos de idade ele fez sua primeira composição Naquele momento seu pai percebeu que ele tinha um certo talento musical Já que não é tão normal uma criança de sua idade escrever uma música Vale a pena lembrar que esse início dele na música não foi tão solitário Já que na sua família tem alguns músicos Seu pai por exemplo era percussionista em um grupo de samba chamado Relíquia do Samba E muitas das vezes levava Bruninho para seus shows E por incrível que pareça na época por ele ser muito novo já cantava algumas músicas Em entrevista ao G1 na época de seu auge Seu pai falou entre aspas Ele gostava de cantar O pessoal dizia que ele tinha talento Eu via pelo timbre de voz dele Era afinado Mas nunca imaginei que ele poderia ser Artista Fechou aspas Falou o pai de MC Bruninho em entrevista ao G1 E como eu citei anteriormente com 9 anos de idade Ele escreveu uma música Foi aí então o jogo do amor Uma grande curiosidade é que na época ele escreveu o verso O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender E quando ele mostrou ao seu pai Ele falou que aquilo não dava uma música E que ele teria de escrever mais Foi então que ele deu uma pausa nessa questão de escrever E começou a frequentar um centro comunitário de cursos chamado Compaz Lá enquanto estudava na biblioteca Começou a cantarolar alguns versos Foi então que Stephanie Santos Auxiliar administrativa que trabalhava no local Ficou impressionada com a sua voz E gravou alguns vídeos e postou nas redes sociais E também começou a enviar para alguns digitais influencer E justamente nessa época MC Bruninho conheceu o YouTube Leo da Gega Onde o mesmo foi até o centro educacional E lhe apresentou o empresário Nessa época Bruninho tinha uma música inacabada Foi quando se juntou ele e Leo da Gega E juntos escreveram o jogo do amor Que posteriormente teve a produção Do produtor Batidão Estronda E em poucos dias de lançamento A música já era um sucesso nacional E a partir dali Nascia mais um fenômeno da música nordestina Pois é rapaziada Vocês acabaram de acompanhar um pouco da trajetória Do cantor MC Bruninho Ele que fez um grande sucesso Em todo o cenário nacional Digamos de passagem que internacional Também com inúmeras músicas MC Bruninho é um daqueles cantores Que nós não podemos falar Que ele fez sucesso com uma música só Ele fez sucesso com diversas músicas Porém gente É claro Nos dias atuais O cantor não faz aquele mesmo sucesso Que nem fazia naquela época Embora em seu perfil oficial No Instagram nos dias de hoje O cantor já contabilizar Mais de 5 milhões de seguidores Um número muito bom Porém Uma coisa é você ter seguidores Outra coisa É você ter músicas Tocando aí Nas plataformas digitais Como se der pra vocês Somente naqueles clipes Que eu deixei no início De um do vídeo MC Bruninho Já contabiliza quase Um bilhão De visualizações E desde que Suas músicas Foram lançadas E começaram a fazer sucesso Até os dias atuais Suas músicas Tocam bastante Vale a pena ressaltar Que naquela época Em que ele começou A fazer sucesso Logo de imediato Ele saiu ali Do lugar onde ele morava E segundo alguns portais De comunicação Naquela época Em que ele estava Bastante estourado Fazendo show Em todo o cenário nacional O cachê de MC Bruninho Custava ali Cerca de 35 A 40 mil reais Um cachê Muito bom Para o ano De 2018 Recentemente Foi veiculado Em diversos sites De comunicações Que o cantor MC Bruninho Comprou A Underhove Num valor De 220 mil reais Como vocês podem Estar acompanhando Aqui nas redes sociais Então é isso Rapaziada Até os dias atuais O cantor MC Bruninho Ainda está na ativa Mas claro Os seus lançamentos Não são tão frequentes Que nem nós íamos Naquela época Já tem algum tempinho Que o cantor Lançou uma música Mas ele ainda Está cantando E tudo mais Acredito que Só de direitos Autorais Daquelas músicas Que MC Bruninho Gravou Hoje ele ganha Uma boa grana Até também Pela quantidade De visualizações Que tem E ainda Continua pegando Lá no seu Instagram Acredito que ele faz Algumas publicidades Também Até pela quantidade De seguidores O cara tem mais De 5 milhões De seguidores Mas enfim Deixe aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Falando sobre o cantor MC Bruninho Se você gostou Deixe seu like E se inscreva Em nosso canal Para você ficar Por dentro De tudo que acontece É sim